Parabalma. Medo seria definido como um nome que damos às nossas incertezas, ou seja, a nossa ignorância frente à ameaça e ao desconhecido sobre o que deve ser feito. Desta forma, os seres humanos compartilham essas experiências com os animais, ou seja, também oscilamos nossa mente entre as alternativas da fuga e da agressão. Para o sociólogo, os humanos conhecem algo mais, algo além disso, uma espécie de medo de segundo grau. Um medo, por assim dizer, social e culturamente reciclado. O que ele chamou de medo secundário ou derivado. Este medo derivado pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de enfrentamento da ameaça direta, um resquício do medo alojado em nossa alma. Nós reproduzimos essa conduta reativa do medo mesmo que não haja mais uma ameaça direta à vida ou à nossa integridade. O medo derivado é um sentimento de ser suscetível ao perigo, uma sensação de insegurança e vulnerabilidade, um pensamento futuro de que se vier a concretizar, haverá pouca ou nenhuma chance de fugir ou de se defender com sucesso. O interessante é que este medo ocorre mesmo na ausência de ameaça genuína, levando o ser humano a atitudes e reações adequadas como se estivesse de encontro imediato com o perigo idealizado. Quanto mais nos afastamos dos perigos, quanto mais confortável a vida humana, menor se torna a nossa capacidade de lidar com a presença de uma ameaça. Assim, estamos mais suscetíveis a deixar a correr à solta imaginação. Os perigos podem ser de três tipos, ameaça ao corpo, a ordem social e a propriedade. Em uma natureza mais geral, o medo derivado geralmente tem um sentido de sentimento de ameaça em relação à durabilidade da ordem social e à confiabilidade nela. Em termos gerais, o homem teme uma inversão de valores sociais. As reações defensivas ou agressivas resultantes, destinadas a mitigar o medo, podem assim ser dirigidas para longe dos perigos realmente responsáveis pela suspeita de insegurança. Daí observamos o preconceito e as perseguições étnicas, o qual o autor disporre sobre os desvios do problema central em torno de um inimigo com o rosto, alguém eleito pelo imaginário coletivo ou pelo interesse político e econômico para ser o inimigo. Por exemplo, Balmelenca que após os atentados das Torres Gêmeas, o medo derivado foi desviado para todo o povo muçulmano, indiscriminadamente. Os discursos políticos sugeriram indiretamente isso. Era preciso se proteger dos terroristas, e como eles não tinham rostos, a resposta do medo era tratar a todos os muçulmanos como potenciais terroristas. O efeito contrário é que a política internacional, imperialista e desastrosa do governo norte-americano não foi nem de longe apontada como responsável pelo crescimento do ódio em relação ao governo dos Estados Unidos por grupos extremistas. Balmel vai dizer que o que mais amedronta é a ambiguidade dos medos, no sentido de falta de uma forma concreta, de algo sólido ou real. Pois para o autor, o medo pode vazar de qualquer canto ou frestas de nossos lares e do nosso planeta. Assim, como em ruas escuras ou em telas luminosas dos televisores, os quais a todo tempo nos traz uma sensação de urgência e de insegurança. Todos os dias, aprendemos que um inventário de perigos está longe de terminar. Novos perigos são descobertos e anunciados quase que diariamente. E não há como saber quantos mais e de que tipo conseguirão escapar a nossa atenção e a dos peritos, preparando-se para atacar sem aviso. Por toda parte, houve um aumento das audiências globais. A cada dia, surgiam novas advertências globais sobre vírus, assassinos, economia em colapso, baixa na produção de alimentos e aumento da violência. De início, essas advertências globais eram assustadoras, mas depois de um tempo as pessoas passaram a se divertir com elas. De fato, saber que este é um mundo assustador não significa viver com medo, pois temos um volume mais do que suficiente de estratagemas sagazes, os quais amavelmente oferecidas nas lojas do mundo líquido moderno. Para entender o conceito de modernidade líquida, resumiríamos como um sentido de urgência para os prazeres, como se a vida fosse a crédito. As relações e os valores são fluidos, adaptáveis e facilmente tomam qualquer direção. Ou seja, há uma urgência do pensamento de que amanhã não pode ser, não deve ser, não será como hoje. Significa um ensaio diário de desaparecimento, sumiço, extinção e morte. É preciso estar sempre no agora, atualizado, conectado e vivendo a qualquer preço. A vida líquida frui ou se arrasta de um desafio para o outro e de um episódio para o outro, e o hábito comum dos desafios e episódios é sua tendência a terem vida curta. Pode-se presumir o mesmo em relação à expectativa de vida dos medos que atualmente aflingem as nossas esperanças. Muitos medos entram em nossa vida juntamente com os remédios sobre os quais muitas vezes você ouviu falar antes de ser atemorizado pelos males que esses prometem remediar. Balma refresca nossa memória sobre o bug do milênio. Obviamente, se você nasceu na década de 80, 90, deve se lembrar. Se não for o seu caso, então senta aqui que lá vem história, tomando a liberdade para fizer Castelo Rá-Tim-Bum. O período do bug do milênio foi um medo coletivo que teve início no final do ano de 99 e início de 2000, de que os computadores da época não entendessem a mudança do milênio e isso causasse uma pane geral em sistemas e serviços. Em termos simples, por questões de espaço de memória haviam reduzido, simplificado, as datas em dias, mês e no ano. Havia dois dígitos finais. Ocorre que ao chegar em 99 e entrar em 2000, as datas reiniciariam para 00, e isso faria com que os sistemas automatizados não reconhecessem a virada do século. A solução foi mudar a referência do ano 2000 temporariamente para 20, gerando um novo problema no ano de 2020. A título de exemplo, em 2020 os parquímetros de Nova York pararam de funcionar. Mas o bug do milênio não foi a única notícia aterrorizante que lhe foi trazida pelas mesmíssimas empresas que já tinham oferecido imunizar e salvar o iniciante mundo dos computadores da internet. Você está sempre por aí ouvindo falar de vírus, warms, esquemas de phishing e inúmeros males que assolam a internet e movimentam milhões com software de combate. Já se perguntou sobre como foi recebida a notícia do primeiro vírus encontrado em um computador lá em 1971, chamado de Clipper, o qual exibiu a mensagem Eu sou assustador, pegue-me se for capaz. Balma explica também como Catarine Bernetti expôs um complô por trás de pacote que promovia uma cara terapia advertindo que as comidas erradas são responsáveis pelo envelhecimento rápido e prematuro, oferecendo um programa de 4 semanas, a custo módicos de 119 libras esterlinas. O medo das pessoas de envelhecer e da morte atrai milhares de interessados em saber qual era este segredo, antes que fosse tarde demais. A economia de consumo depende da produção de consumidores. Nesse sistema, os consumidores em suas necessidades básicas são finitos. Logo, é preciso criar novos consumidores. E a melhor forma de fazer isso é criar necessidades na mente das pessoas, ou seja, produtos e serviços destinados a enfrentar o medo. Assim, é lucrativo usar os sentimentos temerosos e amedrontados, esperançosos de que os perigos que temem sejam forçados a recuar graças aos produtos ofertados pelo mercado. No ambiente líquido moderno, contudo, a luta contra os medos se tornou uma tarefa para a vida inteira, enquanto os perigos os defragnam, ainda que nenhum deles é indissociável da vida humana. A vida inteira é agora uma longa luta, e provavelmente impossível de vencer, contra o impacto potencialmente incapacitante dos medos, e contra os perigos genuínos ou supostos que nos tornam temerosos. A inventividade humana não conhece fronteiras. Há uma plenitude de estratagemas. Burlar o tempo e derrotá-lo no seu próprio campo, o mundo líquido moderno grita pelos quatro cantos, faz-se necessário atrasar a frustração, mas não a satisfação imediata. Portanto, por que se preocupar agora? Carpe diem, amigo! Em termos simples, aproveite agora, pague depois. Uma cortesia das companhias de cartões de crédito, afirmou Bauman. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Esse é o lema da sociedade de agora, da modernidade líquida. Vivemos a crédito. Hoje em dia, os bons orçamentos são os que mantêm o excesso de despesa em relação à receita no nível do ano anterior. Por que esperar se você pode saborear as alegrias futuras aqui e agora? O cartão de crédito, magicamente, traz esse futuro irritantemente evasivo direto para você. Repare que você pode consumir o futuro, por assim dizer, por antecipação criativas da civilização. Outro ponto explicado por Bauman é que este mundo, como os reality shows, tem mostrado vivamente e provado de forma convicente, se refere a quem manda quem para a lata de lixo. Ou melhor, quem fará o primeiro, enquanto ainda há tempo de fazer com os outros o que eles muito desejariam se tivesse a chance de fazer com você. E antes que eles consigam agir de acordo com seus desejos, esses reality shows te dão uma satisfação pessoal de se sentir parte de uma coisa maior, alguém importante em decidir sobre quem se comportou melhor segundo seu julgamento, e portanto merecedor do prêmio da rodada. As pessoas não são eliminadas por serem más, mas porque faz parte da regra do jogo que alguém deva ser eliminado, porque outras pessoas se mostram mais habilidosas na arte de se destacar, de manipular as outras como elas. Não é que as pessoas sejam expelidas por terem sido identificadas como indignas de permanecer, é exatamente o contrário, as pessoas são declaradas indignas de permanecer porque há uma cota de eliminação que deve ser cumprida rigorosamente pelo telespectador. O primeiro fator desse programa é que a punição é a norma, e a recompensa é uma exceção. O principal meio de atingir esse feito é a fama, a qual é uma abreviatura rasa da expressão de ser mantido na memória da posteridade. De modo paradoxal, por um caminho em direção à imortalidade individual, pertencer a uma categoria é o que garante o acesso. A fama e a luta por esse acesso, incluindo aquela para fazer com que uma categoria se qualifique para conceder tal imortalidade a seus membros, tem sido através da história um assunto coletivo. Para Balma, além da fama há também a imortalidade personalizada, a qual o Estado recrutaria os homens para defender seus interesses e estes homens morreriam como heróis de guerra. Este conceito começa a se dissolver e desaparecer. Essa estratagema, alternativa que ganhou força e continua através da era moderna, parece estar atingindo a posição mais importante em nossa sociedade líquido moderna de consumidores. Ou seja, a modernidade líquida está marginalizando as preocupações com a imortalidade na história, mediante a desvalorização de tudo o que seja durável, permanente e de longo prazo. Ela transplanta por um momento presente a importância que se atribuía ao depois, do durável ao transitório. Ela desaclopla o horror da morte de sua causa original, tornando-a disponível a outros usos, alardeando efeitos mais tangíveis e, acima de tudo, imediato das preocupações com a vida após a morte. A morte é agora uma presença permanente e invisível, mas vigilante e estritamente vigiada. Em cada realização humana profundamente sentida 24 horas por dia, sete dias por semana. A memória da morte é parte integrante de qualquer função da vida, e ela se atribui grande à autoridade, talvez a maior, quando quer se precise fazer uma escolha numa existência cheia de escolhas. O relacionamento também porta o selo do fim, mesmo que diferentemente da morte verdadeira, esse selo possa ser removido. Teoricamente, uma relação pode ser reatada, e, portanto, ressurgir dos mortos. À medida que os vínculos da era líquido-moderna se tornam claramente tênus e, até a segunda orde, a vida vira um ensaio diário da morte e da vida após a morte, da ressurreição e da reencarnação, todas encenadas por procuração, mas, da mesma forma que os reality shows, nem por isso menos reais. A morte, então, despida assim do seu mistério, familiarizada e domesticada, a fera selvagem se transforma num animalzinho de estimação. A morte por procuração torna-se um elo constante e indispensável sustentar a interminável sequência de novos começos e os esforços para renascer. Traços característicos da vida líquido-moderna e um estágio necessário a cada uma das séries infinitamente longas dos ciclos da morte, o renascimento e a morte. No drama permanente da vida líquido-moderna, a morte é um dos principais personagens do elenco, reaparecendo a cada ato. Balma basicamente diz que, assim como nossos relacionamentos amorosos que já começam com a previsão de acabar, é a morte por procuração. Ou seja, estamos tão dinâmicos em nossas relações, tão contra valores e princípios morais, tão líquido em nossa forma de ser e pensar, que a maioria das pessoas, quando conhece alguém, não consegue imaginar aquele parceiro para o resto da vida. Há uma sensação, uma chama, que diz que há infinitas possibilidades lá fora, que eventualmente você será promovido, será destinado para outro país, para outra cidade, conhecerá pessoas interessantes. Esse comichão dentro dos indivíduos, dessa sociedade líquida, não permite que nada dure. Tudo é raso e efêmero, nasce, morre, renasce e morre novamente. Como que uma atualização constante e esperada de um smartphone e da moda. A morte de segundo grau é similarmente fragmentada e descontínua. E não importa o quão dolorosa possa ser a experiência de perda de um mundo singular, não era esperado nem desejado que conduzisse a uma dinâmica diferente. Não vai atrasar o fluxo dos episódios, muito menos interrompê-los, pará-los de vez. Numa vida líquido moderna, não há pontos sem retorno. E qualquer perspectiva que houvesse seria evitada e rechaçada ativamente muitas vezes com sucesso. Pois a modernidade líquida está ligada aos prazeres presentes no agora. E por isso é inconcebível a ideia de fim. As pessoas querem viver o agora e a cada erro que cometem no presente serve de justificativa para um novo recomeço. Nós não lidamos com a frustração, preferimos um retorno. E assim o ciclo vicioso de retorno e renascimento pregado por todos os influencers que seguimos. Ficamos famintos por alta ajuda e por alta performance e por uma vida que não é nossa. Devemos estar sempre felizes. É a sociedade da felicidade. Está aqui aquele amigo que termina o relacionamento e faz questão de dizer a todo mundo que está dignamente bem, que não sente nada em relação ao término. A cultura da felicidade extrema. Tudo é uma oportunidade de recomeçar a vida, recomeçar a se valorizar, recomeçar os planos que deixou de lado, seguir em frente. Já parou para pensar o quanto tem dito a si mesmo que é um novo recomeço em sua vida? Jean Starovski Tendo citado a observação de La Rochefoucauld de que as pessoas nunca se apaixonariam se não tivesse ouvido falar do amor. E tendo examinado atentamente a história da moléstia humana, descobriu-se que há doenças, particularmente doenças neurais e morais, neurose e psicoses, que se espalham porque se fala sobre elas. E que a palavra desempenha um papel de agente contaminador. E conclui que a verbalização entra na composição da própria estrutura da experiência vivida. Ele leva a reflexão sobre nossas escolhas e comportamentos, como as crenças transmitidas nos discursos levam as pessoas a adotarem verdades absolutas. Vemos isso nos relacionamentos modernos, a monogamia, por exemplo, de gladiando com o poliamor. Ambas defendidas por forças opostas de discurso. A primeira, por um discurso moral, legal e cultural. A segunda, como uma bandeira de atrizes do momento, de cantores das massas. Posta como uma luta de igualdade de gênero. Às vezes, qualquer um com o microfone nas mãos e uma câmera se torna perito em todo tipo de assunto. Balma explica que a ascensão da direita religiosa está relacionada à primeira onda de impacto da globalização na sociedade norte-americana. Pessoas que perderam seus empregos bem remunerados e agora suas mulheres estão trabalhando e às vezes ganhando mais dinheiro do que eles. Suas vidas estão desmoronando diante de seus olhos e não por causa de gays e feministas. É por causa da globalização, mas os republicanos com a sua poderosa máquina de propaganda são capazes de transformar essa alienação. É por isso que a manipulação pode gerar enormes lucros com poucos riscos. Ou nenhum. Ela conta com uma clientela agradecida entre os seus milhões que tentam desesperadamente evitar que seus olhos contemplem a face da medusa, afirmou Balma. O fenômeno é ser manipulado transformado em um gerador de lucro é o medo da morte, um insumo natural, que pode potencializar recursos infinitos e a prática da renovação total. O medo primordial da morte talvez seja o protótipo ou o arquetipo de todos os medos, o medo definitivo de que todos os outros extraem seu significado. Os teóricos eruditos citavam de ponto a ponto o livro de Jó para defender a inquebrantabilidade dos vínculos entre o pecado e a punição, e a virtude e a recompensa, contra as provas regularmente fornecidas de dores infligida em uma criatura piedosa, temente a Deus, verdadeiro exemplo de virtude. Como se retumbante fracasso dos teóricos em apresentar argumentos convincentes, muito menos provas conclusivas, de que a credibilidade das explicações rotineiras sobre o mal tivesse saído ilesa do áspero teste do piedoso infortunio de Jó, não fosse suficiente para frustrar qualquer perspectiva de compreensão, a densa neblina em que a alocação da boa e da má sorte foram hermeticamente ocultas não se dissipou quando o próprio Deus se juntou ao debate. Neymar aponta que, desde Lisboa, os males naturais não têm nenhuma relação aparente com os males morais, já que não possuem mais significado algum. Os moradores daquela grande cidade, se tivessem se distribuído de modo mais equilibrado e construído casas mais leves, os danos teriam sido muito menores, talvez não ocorressem. E quantos infelizes perderam sua vida na catástrofe porque quiseram recolher seus pertences antes? Rousseau insistiu que, se não o desastre de Lisboa em si, mas certamente suas consequências catastróficas e escalas horripilantes resultaram de falha humana, não da natureza. Hannah Arendt explica o choque e a confusão que a maioria de nós sentiu ao ouvir falar de Auschwitz pela primeira vez e o gesto de desespero com que reagimos à notícia, pela excruciante dificuldade em absorver sua verdade e acomodá-la no quadro do mundo com que pensamos e pelo qual vivemos. Um quadro baseado no pressuposto corrente de que em todos os sistemas jurídicos modernos de que a intenção de agir errado é necessária para que se cometa um crime. As emoções, assim como as suas bases biológicas, dê um curso de tempo natural. A luxúria ou mesmo a luxúria sangrenta acaba sendo satisfeita. Além disso, as emoções são notoriamente instáveis e podem ser transformadas. Uma turba de linchadores é inconstante e às vezes pode se deixar mover pela solidariedade. Digamos, o sofrimento de uma criança. O assassinato meticuloso e abrangente e exaustivo exigiu a substituição de turbas pela burocracia, do ódio compartilhado pela obediência à autoridade. A burocracia exigida seria eficaz se quer fosse administrada por antissemita ou extremistas ou por moderados, ampliando consideravelmente o munancial de recrutas potenciais. Agora sabemos que sociedades como um todo podem sucumbir de uma forma ou outra aos hitlers. E também sabemos que só tomaremos conhecimento de que sucumbiram se vivermos o bastante para descobrir. Se, em outras palavras, sobrevivermos a sua capitulação. Não notaremos a dilatação e ampliação da corrente, tal como não notamos a dilatação das ondas do tsunami, porque fomos treinados com sucesso para fechar os olhos e tapar os ouvidos. Outra vez, nos tenham ensinado que coisas como essa não acontecem em nossa sociedade moderna. Razão, que apontou Kant, de que nos manda agir somente segundo a máxima de que você possa querer ao mesmo tempo que essa se torne lei universal. Seria melhor para todos, mais agradável e confortável, porém, não infelizmente, mas seguro, acreditar que o mal é apenas um demônio sob disfarce de um nome menor, encurtado em uma única letra, tal como o criminoso da lista de procurados que para escapar a captura arrasta a barba ou bigode. Balma continua dizendo que a confiança está em dificuldade no momento e que tomamos conhecimento de que o mal pode estar oculto em qualquer lugar, que ele não se destaca na multidão, não porta marcas distintivas nem carteira de identidade e que todos podem estar atualmente a seu serviço, ser seus reservistas em licença temporária. De certo, há um número incontável de pessoas suficientemente imunes e avessas ao mal para suportar suas lisonjas ou ameaça e com os olhos suficientemente abertos para reconhecê-las como obras do mal. A questão, porém, é que não se sabe quem elas são nem como distingui-la das cidades que, historicamente ou conceitualmente, costumavam ser a metodomínia de proteção e das seguranças transformaram em fontes de ameaça e violência. Os vários espécimes de arquitetura de bunker como opção preferencial de residência para os que podem se dar a esse luxo são monumentos à ameaça duvidosa e às corporificações do medo que as cidades provocam. A moderna arquitetura do bunker O fato de, nos tempos líquido moderno, precisarmos e desejarmos mais do que em qualquer outra época, veículos sólidos e fidedignos apenas contribuem para exercebar a ansiedade. Embora incapazes de dar trégua às nossas suspeitas, parar de farejar traições e temer frustrações, buscamos compulsivamente e apaixonadamente redes mais amplas de amigos e amizades. Na verdade, a rede mais ampla que pudermos comprimir no papel do telefone celular, o qual obsequiosamente aumenta a incapacidade a cada nova geração desse aparelho. E quando tentamos cercar nossas apostas contra a traição e dessa forma reduzir os riscos, incorremos em mais riscos. Preferirmos investir nossas esperanças em redes em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre ache o celular disponível para enviar e receber mensagens de lealdade. Esperamos compensar a falta de qualidade com a quantidade. A probabilidade de ganhar na loteria é minúscula, mas quem sabe um conjunto de probabilidades miseráveis possam constituir uma chance maior e mais decente. Os habitantes do mundo líquido moderno, acostumados a praticar a arte da vida líquido moderna, tendem a considerar a fuga do problema como uma aposta melhor do que enfrentá-lo. Ao primeiro sinal de mal, procuram uma passagem dotada de uma porta confiavelmente pesada para trancar depois de atravessarem. As linhas divisórias entre os amigos para toda a vida e os amigos externos estão tão claramente dispostas. A teoria da magie é como a doutrina de estratégia militar onde o uso de maciço de armas nucleares por um dos lados irá efetivamente resultar na destruição de ambos, o atacante e o defensor. Os modernos de desenvolvimento nesses seletos encraves do planeta que reuniram o poder bastante para buscar e encontrar maneiras de satisfazer sua ambição localmente gestada num espaço global e de mobilizar recursos globais para sustentar seus desfrutos locais foram guiados por uma lógica que, em flagrante violação das intenções proclamadas pelos modernizadores, tornou a difusão dessas ambições no âmbito da espécie de uma perspectiva verdadeiramente catastrófica e o estilo de vida saudável para uma cadeia de intervenções médico-farmacêutica que se amplia de maneira constante é a principal força motora da medicina moderna. Estamos nos tornando a sociedade das intervenções. Todos desejamos uma vida saudável, mas não estamos dispostos a seguir o caminho mais difícil da atividade física, do lazer, da boa alimentação e da hora de introspecção longe da dopamina gerada por mídias digitais. Não, não queremos pagar este preço. Preferimos aquele remédio que potencializa a memória, aquelas vitaminas que eliminam as frutas, as verduras da dieta, aquele remédio para dormir, para acordar, para se sentir menos cansado, para emagrecer, para se sentir feliz. Além da civilização, deve seu potencial mórbido ou mesmo suicida às mesmíssimas qualidades que extraía a sua grandeza e o seu glamour. A aversão inata à autoalimentação, à transgressividade inerente e o ressentimento e o desrespeito em relação a todas as fronteiras e limites, especialmente as ideias de limites finais e derradeiros. Consistia em primeiro lugar na tendência à adjaforia, a tendência a minimizar a relevância dos critérios morais ou, quando possível, eliminá-los totalmente de uma avaliação de desejabilidade ou, na verdade, permissividade das ações humanas, levando a última instância a uma situação em que os agentes humanos não conseguem reprimir os seus impulsos imorais. Consistia em um segundo lugar em agentes humanos individuais sendo expropriados da responsabilidade moral pelas consequências de seus feitos. Ela sugere que os revolucionários conectados poderiam agora imaginar que estavam mudando o mundo ao mesmo tempo confortados pelo fato de que nada mudaria realmente ou, na melhor das hipóteses, poderiam conseguir que as gravadoras baixassem o preço dos CDs. O feitiço tecnológico é político para nós, possibilitando-nos prosseguir o resto de nossas vidas aliviados da culpa de talvez não estarmos fazendo a nossa parte e seguros na crença de que somos afinal, cidadãos informados e engajados. O paradoxo do feitiço tecnológico é que a tecnologia que age em nosso lugar realmente nos habilita a permanecer politicamente passivos. Não temos de assumir responsabilidade política porque haverá sempre uma opinião formada, difundida e mastigada pelas mídias tecnológicas de comunicação e grupos ideológicos ou intelectuais da moda. Os três grandes pensadores transmitiram uma mensagem semelhante. Padecemos de uma defasagem moral. Bauma prossegue em seu livro dizendo que a globalização dos danos e o prejuízo resulta na globalização do ressentimento e da vingança. A ideia de um mercado sem fronteiras é uma receita para a injustiça e uma última instância para uma nova ordem mundial na qual, contrariando o Krauswitz, é uma política que se torna a continuação da guerra por outros meios. A desordem global e a violência armada alimentam-se, reforçam-se e se animam mutuamente. A globalização negativa cumpre sua tarefa e toda a sociedade são agora plena e verdadeiramente abertas em termos materiais e intelectuais. Do modo que qualquer dano provocado pela privação e indolência onde quer que aconteça é acompanhada do insulto da injustiça, o sentimento de que o mal foi feito, um mal que exige ser reparado, mas antes de tudo vingado. Contam com as ferramentas disponibilizadas pelas pressões globalizantes todo-poderosas. É parte integrante da estratégia terrorista. Nas palavras de Mark Donner, a arma mais poderosa dos 19 terroristas que usaram suas facas e canivetes para destruir as torres gêmeas em Manhattan foi a criação da tecnologia mais norte-americana, a internet. Dada a natureza das modernas armas à disposição dos militares, as respostas a esses terroristas tendem a permanecer canhestas, pesadas e imprecisas, lançando-se sobre uma área muito maior do que afetada pelo atentado terrorista e causando um número cada vez maior de baixas colaterais. E, portanto, também mais terror, ruptura e desestabilização do que os terroristas possivelmente produziriam por conta própria. Assim como buscando acabar com a pobreza, gastam-se dez vezes mais do que o necessário. Bauman falar sobre o fundamentalistas afirma Se eles são, como qualquer um pode confirmar, pecadores hereditários, e isso significa inatos geneticamente determinados e irremediáveis, idólatras, infiéis, instrumentos de Satã, forças sombrias colocam-se entre a corrupção do presente e o mundo dos sonhos confortáveis, aconchegante e seguro, purificado pela sua presença venenosa e cancerígena. Tudo isso provavelmente teria sua inscrição rejeitada nos serviços de patente. Caso os atuais pregadores fundamentalistas estivessem exigindo seu direito de propriedade intelectual. O que eles oferecem aos potenciais convertidos é apenas uma versão aberta e gritantemente desarticularizada das tentações totalitárias que acompanham toda a história moderna, sendo testada com zelo particular e efeitos mais espetaculares pelos movimentos. Margareth Boberneumann, notavelmente testemunha das duas variedades do horror totalitário do século XX. Ela foi atraída para as fileiras comunistas no início do século de 1920, juntamente com muitos milhares de jovens bem instruídos, homens e mulheres perplexos, estarrecidos com a futilidade e a desimunidade de uma sociedade dividida e desarticulada pela carnificina da grande guerra. E tal como ela, procurando em vão por uma vida significativa em um mundo aparentemente destruído de significado, no momento em que tomou a decisão de se juntar às fileiras, Margareth ganhou uma comunidade de pessoas com ideia semelhante. Milhares de irmãos e irmãs, compartilhando pensamento e fé e esperança. Assim como ela, afirma Balma, os solitários modernos tornam-se parcela de uma totalidade poderosa. Quando pessoas se juntam à fileira, adquirem afinal a certeza de que imploraram e obtiveram uma resposta para qualquer pergunta. E se realmente ouvem e se submetem à sedução, não o fazem por serem muçulmanos. Ser muçulmano explica apenas porque preferem a voz dos mulás ou do ayatolás aos outros que ouvem com a mesma avidez e se permitem ser seduzidos com a mesma satisfação, mas não são muçulmanos. A dissonância cognitiva sempre é a experiência aflitiva e dolorosa de uma situação intrinsecamente racional que não permite solução racional. Neste caso, é dupla. A realidade nega os valores que aprenderam a respeitar e a calentar ao mesmo tempo que lhes recusa a oportunidade de abraçar os valores que são insistentemente exortados a adotar. Ainda que as mensagens encorajando-as a abraçar esses valores sejam notoriamente confusas e perturbadoras, em resumo, os solitários acolhem um discurso que são belamente construído e estruturado em uma mensagem simples. Integre-se. Integre-se. Pertenço a algo maior. Mas pobre de você, desde que a CIA conseguiu promover um golpe para destruir o governo democraticamente eleito de Mossadegh no Irã meio século atrás, os países ocidentais e particularmente os Estados Unidos não conseguiram parar de interferir nos regimes islâmicos do Oriente Médio, usando como armas básicas intermitentemente propinas generosas ameaças de sanção econômica ou intervenção militar direta. Assim, Balma explica que as pessoas inseguras tendem a procurar febrilmente por um alvo sobre o qual possam descarregar sua ansiedade concentrada e a restaurar a autoconfiança perdida aplacando esse sentimento ofensivo, atemorizante e humilhante de impotência. O detetive anônimo que se desculpou com Gima Belay, o indefeso refugiado e engenheiro naval etíope, depois que a polícia entrou brutamente em seu apartamento em Londres, deixou-o nu, lhe bateu e mobilizou contra a parede, prendeu e o manteve preso por seis dias sem acusação. Ainda assim, diante de toda a injustiça que sofreu em Londres, Belay resume as consequências dessa experiência categorial, ainda que sofrida individualmente, dizendo Tenho medo, não quero ir embora. Belay culpa por sua sorte aqueles bastardos terroristas, que agiram de tal maneira que toda a doçura e a liberdade foi destruída para as pessoas como ele, muçulmanos e de origem árabe. Perceba o absurdo, pessoas violentadas sentem-se agradecida pela ação das autoridades do governo e culpam a agressão ao terrorismo, ainda que não seja diretamente o responsável. O qual, por sua vez, atingiu seu objetivo ao causar uma instabilidade tão forte em um país que se orgulha de seu sistema de governo e dos poderes de sua democracia considerados justos e imaculados. Os terroristas conquistam uma vitória quando faz com que o medo, o terror gerado coloca tudo isso abaixo, em ruínas, e a desconfiança e as violações de privacidade tornam-se legitimadas em nome de um bem maior, o combate ao terrorismo. Embora o secretário do interior Charles Clark não possa, pela atual legislação, impedir o Sr. Bakiri de voltar, ele seria capaz de fazê-lo, segundo os planos anunciados na última sexta-feira, de excluir ou deportar aqueles que pregam o ódio ou justificam a violência. Observe que o discurso diante do medo é capaz de fazer. O autoritarismo ganha força e as pessoas começam a concordar com as maiores absurdos. Assim como na Revolução dos Bichos de Oi, o porco Napoleão culpava o inimigo invisível bola de neve para justificar todo o totalitarismo que instituíra na granja dos bichos. Mas a insegurança do presente é a incerteza do futuro que cria o alimento mais aterrador e menos suportável de nossos medos, um sentimento de impotência. Não parecemos mais estar no controle, seja sozinhos, em grupos ou coletivamente, dos assuntos de nossa comunidade, da mesma forma que não estamos mais conectados com ela. É nossa obsessão com segurança, assim como a nossa intolerância a qualquer brecha, ainda que mínima, no seu fornecimento que se torne a fonte mais prolifera e autorrenovável. Malmo explica que nossa necessidade de adquirir todos os mecanismos e produtos para tomar o medo suportável, a sensação de que o carro brindado é fundamental nas grandes cidades, a necessidade de um relógio de vidro de titânio que suporta até 2 mil metros debaixo d'água, como se você precisasse olhar as horas a essa profundidade ou se fosse cair no mar, mesmo em plena cidade. Essa necessidade obsessiva por segurança de se afastar de todo mundo, aquela sensação de que pode ter um psicopata ao lado, é uma das responsáveis por tirar de nós a melhor forma de segurança, ou seja, o espírito de comunidade. Pois dentro do espírito de conhecer o seu semelhante, de serem próximos, é que se desenvolvem valores e vínculos que aumentam a proteção contra os perigos. Essa obsessão que vem de jornais e cliques, essa necessidade de saber as 10 características de que seu vizinho pode ser um psicopata ou um terrorista, essa frustração das esperanças acrescenta ao dano da insegurança o insulto da impotência e canaliza a ansiedade para um desejo de localizar e punir os culpados, assim como se deve ser indenizado ou compensado pelas esperanças traídas. Na memorável distinção de Jean-Jacques Rousseau, a sociedade moderna foi construída sob a areia movedícia da contingência, exortados, instados e pressionados diariamente a perseguir seus próprios interesses e satisfações e só se preocupam com os interesses e satisfações dos outros na medida que afetem os seus. Os indivíduos modernos acreditam que os outros à sua volta são guiados por motivos igualmente egoístas. O medo nos estimula a assumir uma ação defensiva e isso confere proximidade, tangibilidade e credibilidade às ameaças genuínas ou supostas de que ele presumivelmente emana. Ou seja, estou tão envolvido em me proteger do outro e das coisas noticiado na imprensa que o medo torna-se muito crível, verdadeiro e quase que bufando no meu cangote, pensando nos meus ombros, congregando com a minha família à mesa. A cada cinco palavras em nossa casa, uma é uma advertência sobre os perigos que rondam o mundo. O desemprego, não andar com o celular, não andar com o dinheiro, não abrir e-mails, não atender o telefone, não acreditar que os vizinhos dizem, não deixar de beber água. Há sempre uma advertência em nosso assunto em casa ou com os amigos. Balma prossegue ao falar sobre a globalização, que, de forma paradoxal, é precisamente sua dócil e cada vez maior submissão a outros poderes, tanto dentro quanto fora de seu território, mas sempre fora de seu controle, que torna quase inescapável, não apenas a retenção, mas a expansão extensiva e também intensiva de sua função de policiamento e proteção de ordem. Ao liberar ainda mais o mercado e permitir que suas fronteiras penetrem no setor público, o governo tem de acar com as contas do fracasso do mercado, de externalidades, e que esse se recusa a reconhecer e agir como a rede de proteção para os inevitáveis perdedores das forças do mercado. A desregulamentação das forças do mercado e a submissão do Estado à globalização negativa ou unilateral, ou seja, a globalização dos negócios, do crime e do terrorismo, mas não das instituições políticas e jurídicas capazes de controlá-las, precisam ser pagas diariamente na moeda da ruptura e devastação social, da fragilidade sem precedentes dos vínculos humanos, transitoriedade dos lealdades comuniais e debilidade e revogabilidade de direitos fundamentais. Cada vez mais, estamos dispostos a aceitar cortes na previdência social em nome de um mercado competitivo. Estamos felizes com o aumento de prisões, porém, nada preocupados com o efeito bola de neve da margem de nação de indivíduos, dos baixos índices de educação pública em bairros carentes, da falta de estrutura nesses bairros, da situação de pobreza extrema que ainda assola nós preferimos que uma grande e gigante da atacadista seja salvo com subsídios governamentais para evitar a palavra tão temida desemprego em massa. E nos enganamos com o canto da sereia de que essa medida aumentará a nossa competitividade de mercado. Para citar Lausso mais uma vez, como não há mais nada a que recorrer, é provável que as pessoas abandonem totalmente a noção de coletivismo e recorram ao mercado como o árbitro da provisão. E os mercados notoriamente atuam em direção oposta às intenções do Estado Social, o mercado prospera em condições de insegurança. Ele aproveita os medos e o sentimento de desamparo dos seres humanos, oferecendo o aumento da flexibilidade como o único remédio para um volume já intolerável de insegurança. A mensagem proveniente do poder político apresenta a perspectiva de ainda mais desafios e mais privatização dos problemas. E assim, em última instância, mais incerteza e não menos. Deixam poucas esperanças de segurança existencial coletivamente garantida e, em vez disso, encorajam seus ouvintes a se concentrarem em sua segurança individual em um mundo cada vez mais incerto e imprevisível e, assim, potencialmente perigoso. Esse tipo de cuidado com o Estado Social é agora acusado foi castigado por ser excessivo. Bauman afirma que Margaret Thatcher foi celebrada por lançar e conduzir um ataque frontal ao Estado Babá sob o lema Quero um médico de minha escolha no momento que escolher. A escolha parecia realmente um alívio bem-vindo em relação à rotina, mas repleta de obstáculos e armadilhas de uma variedade desconhecida. Pois ter a liberdade de escolher um médico e poder pagar o seu serviço são duas coisas distantes e distintas, porém, não menos alarmantes e incômodas. A liberdade sem segurança não é menos perturbadora e pavorosa do que a segurança sem liberdade. As duas condições são ameaçadoras e impregnadas do medo, as alternativas entre a cruz e a espada. A autoconfiança que a acompanha, o progresso antes da manifestação mais externa do otimismo radical e a promessa de felicidade permanente compartilhada de forma universal está se transformando com rapidez em seu oposto, derivando a direção ao polo distópico e fatalista de nossas previsões. Estaremos destinados a tatear as cegas? Talvez ficar perto de lugares mais iluminados seja a escolha menos aterrorizante, mesmo que, no final, se revele inútil. Reduzir o ritmo atordoante da mudança, muito menos predizer ou determinar a sua duração, tendemos a nos concentrar nas coisas que podemos, ou acreditamos poder, ou estamos seguros de que podemos influenciar. Assim, focamos nos alvos paliativos e tomamos preocupações minuciosas contra a inalação de fumaça de cigarro de outra pessoa, a ingestão de comidas gordurosas ou de bactérias ruins, enquanto ingerimos avidamente líquidos que promessem conter as boas, a exposição ao sol ou ao sexo sem proteção e assim buscamos a desintoxicação do interior de nossos corpos e lares, trancando-nos atrás de muros, cercando os acessos às nossas residências com câmeras de TV, contratando guardas armados, dirigindo veículos brindados ou tendo aula de artes marciais. David Jelfide afirma, é que essas atividades, embora busquemos sentir segurança, elas reafirmam e ajudam a produzir um senso de desorde que nossas ações precipitam a combater, ou seja, na intenção de erguer fortes muros contra o medo, estamos reforçando o medo a todo momento e tornando-o cada vez mais alto em relação aos nossos muros erguidos. Bama destaca que grande quantidade de capital comercial pode ser e tem sido acumulada a partir da insegurança e do medo. Os publicitários exploram deliberadamente os medos generalizados de uma catástrofe terrorista para aumentar a venda de SUVs 4x4. Atualmente lucrativos, os quais são apresentados nos anúncios como sendo imune à vida urbana do lado de fora, arriscada e imprevisível. Tais veículos parecem aliviar o medo. Nunca se desejou tanto um Hummer. Nunca se quis tanto associar um carro a pedras caindo do céu, terra se partindo, estadas intransitáveis, afinal, a mensagem é clara, é preciso estar preparado para se movimentar pela cidade em chamas, a cidade em ruínas da agitação urbana. No aspecto político, a lei e ordem, cada vez mais confinada à promessa de proteção pessoal, se tornou um grande ponto de vendas, talvez o maior, tanto no manifesto político quanto nas campanhas eleitorais. Ray Soulech afirmou que o mundo visto pela TV parece construído de cidadãos-ovelhas, protegidos de criminosos Lobo, por policiais e pastores. Em um contínuo movimento, ganhando a legitimidade e aprovação política ao fortalecer a máquina governamental para declarar guerra ao crime e, mais genericamente, aos distúrbios de ordem pública, uma categoria ampla e, nos ambientes líquidos modernos, sem fundo, capaz de acomodar toda a gama de desconfortáveis outros, de sem-tetos dormindo ao relento a alunos gazeteiros. Balma desce mais fundo nas entranhas do mundo moderno e fala sobre as celebridades negativas, genérica, modelos da era líquido moderna. Muitas das celebridades modernas sugerem Epstein. Parece resultar da promoção cuidadosa. A celebridade baseia-se na transmissão de uma façanha, mas também na inovação de alguma coisa que, se não for examinada muito de perto, pode se passar por uma façanha. Ele conclui, grande parte das atuais celebridades flutuam num hype e que é, na verdade, um combustível de publicistas. O novo individualismo e o desvanecimento de vínculos humano e o definhamento da solidariedade estão gravados em um dos lados da moeda que traz do outro a effinge da globalização. Em sua forma atual, puramente negativa, a globalização é um processo parasitário e predatório que se alimenta da energia extraída dos corpos dos estados-nação e outro dispositivo de proteção que seus súditos já exufruíram, ou dos quais ocasionalmente foram vítimas no passado. A ausência de uma comunidade global politicamente organizada significa que os super-ricos podem operar sem nenhuma preocupação com qualquer interesse outros que não sejam seus. Estamos correndo o perigo de ficar com apenas dois grupos sociais genuinamente globais e internacionais, os super-ricos e os intelectuais, ou seja, as pessoas participam de conferências internacionais dedicadas a avaliar os danos causados por seus colegas cosmopolitas super-ricos. Na definição de Balma, os super-ricos são descritos geralmente pelo termo neoliberais. A mensagem e as práticas que tendem a tomar globais são conhecidas pelo nome de neoliberalismo, pela palavra de Pierre Bourdieu. O neoliberalismo, para usar a expressão mordage e jandum, é uma aposta no mais forte, é uma aposta no mais rico e a certa medida forçosa naquele com a boa sorte de já serem rico, mas acima de tudo nos que têm capacidade, coragem e sorte para se tornarem. As pessoas são levadas a presumir que não há alternativa a algumas forças econômicas malignas que se encontram além do controle. A verdade é que a penúria e a ambição constituem escolhas políticas e não o instinto econômico. Podemos ser nórdicos e não norte-americanos, e podemos ser empregadores como John Lewis e não como Gates e Gomer. É principalmente por isso que os governos e os estados lutam dia após dia para resistir à tormenta que ameaçam devastar seus programas e políticas. Vão tropeçando de uma campanha de administração de crise a um conjunto de medidas de emergência para outro, sonhando nada mais do que permanecer no poder depois da próxima eleição. E sobre outros aspectos, desprovidos de programas ou ambições de maior alcance. Para não mencionar as visões de uma solução radical dos problemas recorrentes da nação. Bauma, ainda categórico em destacar que embora o terrorismo global seja um perigo extremamente real e continuamente reproduzido na terra de ninguém da imensidão global, grande parte da sua ameaça oficialmente estimada, se não de toda ela, é uma fantasia que tem sido exagerada e distorcida pelos políticos. Trata-se de uma ilusão sombria de que se espalhou sem questionamento pelos governos de todo o mundo, além dos serviços de segurança e da mídia internacional. Numa época em que todas as grandes ideias perderam credibilidade, o medo de um inimigo fantasma é tudo o que resta aos políticos para manter o seu poder. Bauma menciona que embora 500 pessoas até fevereiro de 2004 tenha sido presas com base nas novas leis contra o terrorismo, só duas foram condenadas. E observamos que apesar da minúscula, essa proporção ainda é infinitamente maior do que os condenados entre os prisioneiros de Guantanamo após vários anos de encarcelamento sem acusação. As medidas tomadas pelo governo para enfrentar o terrorismo parece ter sido calculada para aprofundar ainda mais o sentimento de emergência e o complexo de fortaleza sitiada, ou seja, você provavelmente saberá das 500 prisões de terroristas, mas dificilmente saberá o fato de que destes, 498 eram inocentes das suas acusações. A guerra contra o terrorismo, em vez de combater a proliferação mundial do comércio de armas leves, fez com que este aumentasse consideravelmente e os autores de um relatório conjunto de Oxfam e a Anistia Internacional advertem que as armas leves são as verdadeiras armas de destruição em massa, já que matam meio milhão de pessoas a cada ano. Os lucros obtidos por produtores e comerciantes americanos de objetos positivos de autodefesa a partir dos medos populares são extremamente altos. O judiciário britânico tem concordado com poucas, embora ávidamente divulgadas, exceções com a política governamental de que não há alternativa à repressão. Assim como conclui Gerti, somente os idealistas liberais e outros simpatizantes igualmente iludidos têm a expectativa de que a justiça conduza a sociedade na defesa das liberdades. Na verdade, hoje em dia é preciso se precaver em relação aos nossos atentados terroristas, mas também precisamos olhar com suspeito aos guardiões da ordem que podem nos tornar equivocadamente por um portador dessa ameaça. Novas resoluções de Bundestag e a nova legislação serviu principalmente aos terroristas, aumentando sua visibilidade pública e, portanto, indiretamente à sua estrutura social. Há um nível muito superior àquele que eles poderiam alcançar por si próprios. Segundo a conclusão compartilhada pelos pesquisadores, a violenta reação das forças da lei e da ordem incrementou enormemente a popularidade dos terroristas. Ou seja, nem toda a campanha intencionada pelo terrorista para se mostrar ao mundo foi tão efetiva quanto a publicidade gratuita que os governos, políticos e imprensas sensacionalistas foram capazes de produzir. Bauman finaliza o seu discurso dizendo que nos estados líquidos modernos pode ser de fato observar uma evidente inclinação totalitária. É possível verificar nos regimes totalitários do século XX os quais obtiveram e mantiveram a submissão e obediência de seus súditos mediante o terror promovido pelo Estado, fortes indícios de extravagância e aparente falta de lógica na forma com que o Estado totalitário praticava a isenção da lei. Sobre outros aspectos, uma prerrogativa universal. O Estado democrático moderno, comparativamente inicial, como uma agência voltada a reduzir o medo ou eliminá-lo de vez da vida de seus súditos cidadãos. A incerteza não precisava ser manufaturada. Os meios de repressão e violência administrado pelo Estado podiam ser usados apenas em ocasiões extraordinárias e na maior parte do tempo deixados a enferrujar. A democracia moderna poderia ser escrita em termos de progresso feito para eliminar e constranger ou domar sucessivas causas de incerteza, ansiedade e medo. Enquanto que a democracia contemporânea parece ser feita para causar o efeito contrário, o Estado passa a reafirmar a individualidade e afogar o coletivo. Há um pesado discurso de que o bem-estar social é o culpado por todo o atraso e a ineficiência das mazelas políticas do poder público. Os ciclos de medo são renovados desde a passagem do aburguesamento ao proletariado, visto com preocupação e tristeza por nostálgicos intelectuais de esquerda nos anos pós-guerra, a proletalização da burguesia nos Estados Unidos com a crise econômica. Esses cidadãos, tentando se safar com essa renda, serão constantemente atormentados pelo medo do corte do salário e da redução de pessoal, assim como as consequências desastrosas de uma doença ainda que breve. A declaração de guerra aos medos de Roosevelt, os medos da falta da liberdade e da perseguição religiosa e da pobreza foi obviamente substituída pela declaração de guerra ao terrorismo por George W. Bush, assim como por sua promessa de que esta ainda prosseguirá por muito tempo. Alguns de seus colaboradores, ainda mais insensíveis, advertem que nunca terminará. Se o proletariado pudesse ser distraído de seu próprio desespero por pseudo-eventos criados pela mídia, incluindo uma guerra ocasional, breve e sangrenta, os super-ricos poucos terão a temer. A arma mais poderosa dos ricos é o globalismo. Uma vez ultrapassado certo limite corporativo, o pagamento de impostos se torna voluntário, como podem testemunhar os contadores de Rupert Murdoch. Em confronto com qualquer ameaça física ou mesmo fiscal, é fácil levar o dinheiro ou mudar para outro lugar. Os membros da elite global dos super-ricos não precisam de se preocupar em aliviar os medos do que assombra os nativos locais do lugar em que pararam por alguns instantes, pois manter felizes os proletariados não é uma condição de sua própria segurança. Assim, para estas grandes corporações, se um volume de medos locais ficar grande demais para que possam sentir-se confortável, há tantas outras localidades para onde se é possível mudar-se, deixando os nativos cozinhando e queimando sozinhos no caldeirão do pânico e dos pesadelos. Assim, na era do mundo líquido, a incerteza não é um inimigo a ser combatido, mas um companheiro constante a ser compreendido. É a nossa capacidade de nos adaptar e de enfrentar a volatilidade com resiliência e abraçar o desconhecido que nos permite prosperar em um mundo em constante mudança. O medo líquido pode nos desafiar, mas também pode nos inspirar a buscar autenticidade em um mundo de superficialidades, a encontrar conexões significativas em um oceano de relacionamentos efêmeros e a forjar nossa própria segurança interior em um terreno instável. Portanto, lembre-se que o mundo líquido somos moldadores do nosso destino, capazes de nadar com graça nas águas do desconhecido. O verdadeiro poder está em nossa capacidade de enfrentar o medo com coragem e abraçar as incertezas como uma oportunidade para a autodescoberta e o crescimento. Que a nossa jornada na modernidade líquida seja marcada pelo desejo de entender, adaptar e prosperar, não importa o quão líquido o mundo possa parecer. Por isso, este canal existe para que você tenha um contato com alguns pensamentos que ajudem a ter ferramentas para compreender e se precaver de algumas armadilhas que vamos nos colocando ao não exercitar uma reflexão sobre diferentes pensamentos. Obviamente, Bauma é um crítico do capitalismo e principalmente nos discursos globalizantes e na publicidade forte contra a seguridade social e o afrouxamento das fronteiras do Estado. Não quer dizer que todas as ideias dele sejam a absoluta verdade, mas ajuda a compor nosso repertório de reflexão sobre diversos temas e aqui em especial sobre o medo constante que parecemos sentir. Este foi um resumo especial para você que segue o nosso canal. Recomendo que leia O Medo Líquido, é um livro interessante com ideias interessantes. Tenha um bom final de semana e até a próxima.